A subir a ponta da super final, Max Wilson, já vi a bandeira quadriculada, Max Wilson vence a primeira da super final 2010 em Londrina, está valendo o título, para receber a bandeira quadriculada, Max Wilson, campeão brasileiro de Stockard 2010. Campeão, campeão! O mais importante é que a gente vai campeão, e é isso que a gente queria. Ricardo Maurício vem para a vitória, vem para vencer, vem para ser líder do campeonato, vem do capricho, briste o Ricardinho Maurício, e o Ricardinho Maurício! Ricardo Maurício, o Ricardo Maurício coloca de lado, os dois praticamente saem da pista, já com o caminho do céu da pista, Ricardo Maurício assume a segunda posição. Ricardo Maurício é o campeão da Stockard 2013! Ricardo Maurício é bicampeão da Stockard! uan athletic para os veículos, bem? Raço na cúrca, benchmarks para a residential de São Paulo! É um dos grandes grupos de campeão da Sair lasta legシreia, caracol. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?